Fala meu amigo e fala minha amiga, Diogo Caixeta na área. E nesse vídeo aqui, eu vou te explicar em detalhes como fazer a primeira venda no dropshipping. E não só a primeira venda. Quem foi esperto, quem foi esperta, isso daqui é pra você escalar as suas vendas. Eu vou te explicar aqui vários métodos pra você fazer a primeira, a segunda, a terceira, a milésima venda usando o modelo de logística de dropshipping. Beleza? Já curtiu esse assunto aí? Soco no like aí, hashtag aí, não sou chupim. Chupim é com X ou chupim é com CH? Vamos ver. Escreve aí embaixo que eu quero saber o que vocês acham disso daí. Beleza? Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje, cara. Como eu disse, eu vou explicar em detalhes como você pode fazer a venda. Por que eu escrevi garantido aqui? Eu nunca escrevo esse tipo de coisa, mas é garantido. Se você fizer o processo, tanto no Facebook Ads, quanto no Google Ads, é simples de fazer. É simples. Não estou dizendo que é fácil, tá? Fácil é uma coisa que você não faz esforço nenhum. Simples é uma coisa que é só você seguir um passo a passo. Beleza? Eu dividi isso aqui em quatro etapas bem simples e eu vou explicar todas pra você. A primeira dela, o que você vai fazer? Você vai pesquisar anúncios engajados, seja anúncios gringos, seja anúncios do Brasil, que teoricamente estão vendendo. Beleza? Eu vou te mostrar isso daqui na prática agora, ok? Você pode usar duas ferramentas pra isso daí. Uma ferramenta gratuita, que é o My Ad Finder. Eu tenho vídeo no YouTube aqui, sei lá, dei quatro anos atrás falando do My Ad Finder, beleza? Quem aí lembra do Drop Ads lá em 2018? Eu explicava como você fazer isso pelo My Ad Finder. É totalmente gratuito isso daqui. Ou você pode pegar uma ferramenta baratinha, tipo Adminer, que na minha opinião é mil vezes melhor. Por quê? Porque ele é mais simples de usar. Então o que a gente tem que fazer aqui agora? Nós temos que buscar produtos teoricamente engajados. Então eu vou vir aqui em produtos. Se você não sabe minerar alguma coisa, vou deixar aqui vídeo no card explicando como você minerar produto. E em detalhes, beleza? Tudo que eu tô falando aqui tem outro vídeo que explica mais a fundo. Então aqui, nós estamos dentro do Adminer aqui, ok? Esses produtos foram os produtos que foram minerados lá na minha timeline do Facebook, tá? Nós temos que buscar produtos que teoricamente estão vendendo engajados. Logo de cara que eu entro, eu vejo aqui, ó, inovações da semana. Esse produto aqui tá engajado. Eu vou abrir ele aqui no Facebook e vamos procurar outro produto aqui. Pode ser em português ou pode ser em inglês. Esse daqui não está engajado. Vamos lá. Esse daqui tá engajado, mas óculos não é uma coisa muito boa. Vamos ver esse daqui. Esse aqui o cara começou a rodar, tá? Vamos lá. Tô procurando aqui pelos likes, assim. Eu quero um vídeo aqui, um anúncio que tenha, sei lá, pelo menos 500 likes, 1000 likes aqui. Tá? Não vou mexer com joia. Deixa eu ver esse daqui. Não quero isso daqui. Quero achar um produtinho ali mais. Deixa eu ver. Vamos continuar. Deixa ele carregar mais. Ó, isso daqui é interessante. Isso aqui é interessante, cara. Isso aqui é um produtinho legal. Vamos lá abrir no Facebook aqui. Vamos lá. Vamos achar só mais um aqui. Beleza? Isso daqui não vendeu bastante alguns meses atrás, tá? Hoje em dia já tá mais complicado vender. Vamos lá, vamos lá. Vamos procurar um outro produtinho aqui. aqui, Beneditos, deixa eu ver. Esse daqui. Vamos lá. Beleza. Só pra você entender aqui. Abrir no Facebook, tá? Você quer entender como que é um produto, características de produto. Eu tenho vídeos no card de mineração explicando passo a passo como você identificar um produto vencedor, um produto lucrativo, a diferença entre os dois, etc e tal. Então vamos lá. Então eu peguei aqui, ó. Eu vou pegar esse primeiro produtinho aqui, ó. Beleza. Sandália, Corrise, não sei o quê. Frete grátis pra todo o Brasil. Esse aqui vai ser perfeito. Perfeito esse anúncio aqui. Esse anúncio aqui vai ser perfeito pra gente poder fazer isso daí. Vamos ver se esse outro aqui também seria bom. A Piro Like No Order. Isso daqui também é um produtinho legal. Isso daqui é um produto legal. Eu teria esse negócio aqui. Um produto gringo, beleza? Esse aqui, inovações da semana. Olha, vamos lá. Esse daqui também é um produto legal pra fazer tudo que a gente vai conversar aqui. Então agora, o que que eu tenho que fazer, tá? O segundo passo aqui dessa brincadeira, todo mundo sabe comigo que o vídeo é prático, o vídeo é direto, não tem enrolação, não tem mini. Então você tem que adicionar esse produto na sua loja e fazer uma boa página de descrição. Mas antes disso, vamos analisar essas lojas aqui? Ó, esse anúncio aqui a gente vai analisar depois. Tem um monte de coisa aqui que dá pra melhorar, um milhão de coisa que dá pra melhorar aqui. Mas vamos abrir a página deles aqui, ó. E vou abrir esse outro aqui, do gringo aqui, beleza? E vou abrir esse aqui também. Então vamos lá. A primeira coisa que eu estou vendo aqui nessa loja aqui, ó. Isso daqui, ó, tá uma loja simples, uma loja clean, uma loja bonita. Porém, tem muita coisa aqui que não está boa. Primeiro, vamos lá. Vamos inspecionar isso daqui no celular, beleza? Topo da loja tá legal, aqui embaixo essa parte aqui tá legal. Cor preto, mas não tem nada aqui do produto frete grátis, toda essa parte aqui, toda essa parte aqui, essa pessoa tinha que tirar, tá? O dono dessa loja tinha que tirar, porque isso daqui é informação desnecessária, entendeu? Isso ele deveria colocar em outro lugar. Aqui tem que ser a descrição do produto logo de cara. Botão do WhatsApp aqui embaixo, eu acho desnecessário. Deveria ter um botão de compra aqui suspenso. Material, escolha o seu tamanho. Não tem nenhum parágrafo falando sobre a sandália. Quais os benefícios da sandália? Por que que essa sandália é melhor, entendeu? Eu tenho um vídeo também, eu vou deixar aqui no card. Eu não sei se tá aqui ou se tá aqui, né? Porque é estúdio novo aqui. Mas eu tenho um vídeo no card explicando como você fazer página de inscrição e também página de cópia. Eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição desse vídeo aqui também. Mas eu explico nesse vídeo como você fazer isso daqui, ó. Uma página de inscrição simples e bonita, beleza? Isso aqui é uma página que tá carregando muito rápido, tudo certinho. Eu tenho um vídeo no canal disso daqui, minerando esse produto aqui também. Mas olha aqui, ó. Aqui, essa parte aqui, é tudo que a pessoa precisa pra comprar, beleza? Toda a parte de comprar aqui que tá na primeira dobra. Aqui, ó. Uma puta descrição do produto. Uma cópia. Ai, um monte de gente não lê cópia. Cara, não interessa. A tua cópia tem que ser bonita. A tua cópia tem que ser bem feita. Como um e-commerce grande, tá? Então, como que funciona uma cópia aqui, resumindo? Beleza, uma headline boa pra caramba. Falando ali sobre os benefícios do produto ou resolvendo o problema dele ali. Aí aqui você conecta com o avatar. Você fala com a dor da pessoa. Tudo aqui. Aqui você faz uma estatística, assim, mundial ou do Brasil, alguma coisa assim. E apresenta a solução. Essa é a formulazinha de cópia. Faz uma página muito bem feita. Então, qual que é esse segundo ponto aqui? Você vai adicionar o produto aqui que você viu que tá engajado na sua loja e fazer muito melhor do que a pessoa. Não é difícil fazer melhor do que a pessoa. Isso aqui ainda tá bem feita a loja, tá? Só a cópia aqui que ele não fez bem feita. Agora eu vou ver pro gringo. Os gringos não são muito bons de página, né? Vamos lá. O anúncio a gente já vai ver sobre isso, que é o outro ponto. Mas eu venho aqui na página dele aqui, ó. Inspecionar. Ó, em termos de foto tá bem bom. Esse produto é bem legal. Gostei desse produto. Sinceramente eu gostei desse produto. Vou comprar ele aqui. Ó, até o gringo tem uma cópiazinha aqui. Um parágrafozinho aqui. Por que que o nosso amigo aqui não tem? Beleza? Vamos lá. Essa parte aqui tá legal. Aqui, ó. Ele tem uma cópia de novo aqui. O nosso amigo lá não tem. Então a página do gringo tá melhor. O que que você vai fazer? Você vai adicionar esse produto na sua loja, tá? Isso aqui é só um produto hipotético. Você vai adicionar nele e vai fazer uma página de inscrição. Vai fazer uma cópia muito boa, muito detalhada. É isso que você vai fazer, tá? Você vai fazer isso daí. Beleza. E nós já vamos chegar na parte do anúncio. Tá bom? Aí vamos vir aqui no inovações aqui. Vamos lá. Câmera Full HD inteligente aqui. Vou explicar isso aqui. É até um exemplo bom isso daqui. Você vai ver aqui na Photoshop, ó. O produto que a gente rodou no... A gente rodou esses tempos. Eu e o Vitor quando fizemos aí uma série de lives. Mas olha aqui, ó. Deixa eu pegar isso daqui e vou colocar pra você aqui. Eles estão vendendo pra caramba. Porque eles estão anunciando bastante, entendeu? Mas eu não sei qual que é o ROI deles. Olha isso daqui, ó. A imagem é legal. Tá com os textinhos ali em cima. Parabéns, maravilha. Aí começa. Você tenta isso aqui, ó. Isso aqui, cara. Esquece esse tipo de coisa, ó. Muita informação aqui, tá? Muita coisa aqui. Muita, muita informação mesmo. Trinta dias, sete dias. Ba, ba, ba. Economize. Desconto aqui, desconto ali. É muita informação. E as cores dele não ficou boas. Ele colocou um laranjado clarinho, um laranjado escuro por cima. Não deu contraste, tá? Não tá bom mesmo isso daqui. Se já é frete grátis, tudo bem. Não tem que colocar frete grátis lá embaixo. Mas aqui ficou legal. Últimas horas de frete grátis. Isso aqui é a melhor coisa da página em si. Beleza? Mas tem muita informação desnecessária aqui, ó. Aqui ele tá lá. Só apareceu aqui embaixo. Vou fechar isso daqui. Ó. Não tem copy, não tem nada. Isso daqui é uma coisa de segurança, cara. A galera tem que ter segurança. Olha isso daqui. Olha lá. Pronto. Aqui tá mostrando várias fotos aqui. Só a primeira foto já fala. Olha aqui. Uma descrição. Cara, quem que tem câmera de segurança em casa? Quem precisa de segurança? Quem tem medo de alguma coisa? Então precisa ter copy. Beleza? Precisa ter copy. A pessoa não vai ficar folhando aqui pra ver fotinha aqui embaixo aqui. Ela vai ver aqui no produto. Entendeu? Ela vai ver as dores que esse produto resolve. Então o que que seria que você tem que fazer? Você vai adicionar os produtos, tanto gringo, produtos engajados. O que que são produtos engajados? Produtos que tem likes. Produtos que tem comentários. Esse tipo de coisa. Produtos engajados. Olha isso daqui, Dermilife aqui. Produtos engajados. Bastante like. Beleza? E bastantes comentários. Cara, e se a pessoa não rodou tudo isso de anúncio e não estivesse vendendo? Tá bom? Mas a melhor forma de você ter ROI, conseguir escalar e olhar o que os gringos estão fazendo e fazer melhor do que eles. Mas só pra você entender. Você tá olhando as fake e tem gente que fala. Ai, pega o anúncio do concorrente e copia exatamente igual. Não é isso. Você vai fazer um anúncio muito melhor. Além da página ser muito melhor. Mas é um ponto que a gente vai fazer daqui a pouco. Beleza? Então você já entendeu. Adiciona os produtos na sua loja, tá? Depois eu vou recapitular tudo com você. Agora nós vamos no terceiro ponto aqui. Isso daqui foi até meu vídeo anterior a esse daqui do YouTube, que tá aqui no card. Como eu explico diferentes tipos de campanhas no Google Ads que você pode fazer. Então vamos lá. Vamos entender isso daí, tá? Isso daí tem que ser produto brasileiro. Então eu vou abrir mais um brasileiro aqui. Que seria esse daqui. Vamos lá. Abrir no Facebook. Vamos abrir aqui mais um aqui. Deixa eu ver se eu acho mais um engajado aqui. Tem que ser produto no Facebook aqui. Tabela de tamanho. Beleza? Vou abrir esse daqui. Vamos ver se eles têm nome de produto. Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer aqui, ó? Tá? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu abrir no site aqui. Learn more. Learn more. Beleza. A cintura. Como que é o nome dele? A upshaper. Beleza. Perfeito. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar isso daqui. O nome do produto. O nome do produto. Vou vir aqui no Google aqui, ó. Google. Beleza? Eu tenho um vídeo de três anos atrás explicando fazer esse processo aqui. Isso aqui é excelente pra primeira venda. Agora vamos analisar aqui pela lógica, tá? Vamos pela lógica aqui. Beleza? Então vamos lá. O upshaper aqui. Deixa eu achar aqui o upshaper aqui. Ele tem um anúncio com 56k e quase 10 mil comentários e quase 7 mil shares. Beleza? Ele tem isso aqui. Você vê os comentários. O cara não tá gastando esse dinheiro aí se ele não tivesse vendendo. O que nós vamos fazer? Vou vir aqui no Google. Vou digitar aqui, ó. Upshaper. Beleza? Upshaper. Beleza. Olha o que eu fiz aqui. Eu digitei upshaper aqui. Uma pessoa aqui, ele já até... Vamos ver se é o mesmo. Deixa eu abrir aqui. Upshaper. Beleza? É só uma coisa aqui pra vocês entenderem. Ele deve tá fazendo, viu algum vídeo meu, alguma coisa assim. Mas fez certo. Essa pessoa aqui tá ganhando dinheiro. Por quê? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, Midas Time aqui, ó. Ele tá gastando dinheiro pra caramba aqui rodando esse anúncio aqui. Ok? Ele tá rodando esse anúncio. O que essa outra loja aqui está fazendo aqui, ó? Essa Turbo Ofertas aqui. Ele pegou o nome do produto. Ou seja, quando alguém quer comprar alguma coisa, ele vê uma música na internet, ele corre no Google pra ver se esse produto está sendo vendido. Aí a pessoa vê aqui, ó. Tem aqui, ó. Midas Times aqui, ó. Que é a loja que a gente viu aqui. Beleza? Aí essa outra loja tá vendendo aqui um produto com o mesmo nome. Ou seja, quando a pessoa chegar aqui e digitar, ela não tá competindo aqui no shopping. Mas ela tá competindo aqui com palavras-chave. Olha aqui, ó. O anúncio dele aqui de palavras-chave é o único que tem Upshaper. Isso aqui tá cinta modeladora. Entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai fazer um anúncio com o nome do produto. Vamos achar outro aqui. Então esse Upshaper vai pra lá. Vamos ler. Chapinha Nano Titanium Pro. Tá. Isso daqui já não é o nome específico do produto, mas vamos colocar isso aqui inteiro, ó. Chapinha Nano Pro. Vamos colocar aqui, ó. Vai aparecer vários por causa do nome do produto aqui, ó. Chapinha Nano Pro aqui, ó. Dermalife aqui. Qual que era essa loja? Vamos ver. Dermalife, ó. Ele tá fazendo certo. O dever de casa. O nome do produto dele aqui, ó. Dermalife. Aqui, ó. Liz, é a melhor prancha do mundo. Como que você faria aqui? Você faria assim. Chapinha Nano. A melhor prancha do mundo. Ou Chapinha Nano. Original só aqui. Chapinha Nano. Frete grátis pra todo o Brasil. É pra fazer a pessoa clicar. Você vai tá se aproveitando do tráfego que tá sendo gerado no Facebook. Dos... Que dinheiro pra caramba que essa outra pessoa tá gastando. Você pode fazer isso com lojas americanas, com Magazine Luiza, com o que você quiser. Você se aproveita do tráfego que eles estão gerando, ok? E você faz anúncios específicos de palavras-chave, tá? E aqui tem um monte de coisa aqui, ó. Chapinha Nano, Titano, Mercado Livre. Chapinha Nano, Titano e Rosa. Aí você vai fazendo anúncios específicos pra cada palavra-chave dessa daqui. Se beneficiaram do tráfego gerado no Facebook. Beleza? O nome que você chama de remarketing mental. Eu que inventei esse termo aí anos atrás. Que é o quê? A pessoa tá na cabeça dela. Ela vai digitar. Por exemplo, qualquer pessoa que eu vou comprar um iPhone, eu vou digitar lá no Google comprar um iPhone. Ok? Vamos aqui achar mais um aqui desses outros que a gente fez aqui. Deixa eu só fechar isso daqui. Deixa eu fechar isso daqui. Cadê o outro produto aqui, por exemplo? Sandaria aqui, ó. Sandaria Corrise. Corrise. Não dá nem pra copiar aqui. Então eu vou pegar aqui. Só copiar esse nome inteiro aqui. Sandaria. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Você já entendeu, cara. Eu acho isso aqui genial, velho. Isso aqui é genial, cara. Isso daqui é uma coisa muito louca. Quem faz isso aqui sabe. Todo cara, eu tenho um monte de comentário. Gente que manda no Instagram. Lá no Digital Ninja. Tem isso daqui detalhado, cara. Mentoria. Todo mundo que faz isso daqui. Todo mundo que faz, segue o passo a passo. Consegue fazer venda. Então vamos lá. Digitei aqui o nome do produto aqui. Olha que legal. Isso aqui é sandária masculina Corrise. Aqui, ó. A nova era, sete dias, garantia, nada a ver. Entrega gratuita para o Brasil, nada a ver. Cloud Soft Pro. Olha aqui. Olha aqui. Vamos lá. Cadê? Deixa eu achar a sandária. Olha aqui. O cara gastou 12 mil likes, 1.500 comentários aqui. E não tem nenhum anúncio de palavra-chave. Não tem nenhum, galera. Ou seja, você vai fazer um anúncio de palavra-chave para isso daqui. Sandália Rice é bom, funciona. Ou só o nome do produto e vai vender aqui. Sandália masculina Corrise. Original só aqui. Sandália masculina Corrise. Frete graça para todo o Brasil. Sandália masculina Corrise. Com desconto somente essa semana. É assim que você vai fazer. Vamos pegar só mais uma aqui. Inovações aqui. Vamos lá. Esse aqui eu sei que tem nome. Cadê? Loja aqui. Inovações aqui. Beleza. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Câmera Full. Isso daqui já não tem um nome de produto. Eu sempre recomendo você ter um nome de produto, tá? Câmera Full HD Wi-Fi Inteligente. Câmera Full HD Wi-Fi Inteligente. Isso aqui vai aparecer um monte de câmera aqui. Um monte de gente vendendo aqui. Mas não tem nenhuma com o nome do produto aqui. Você vai falar câmera Full HD original. Só que esse tipo de coisa. Você já entendeu a lógica, tá? Agora vem uma outra coisa aqui. Como que a gente vai fazer isso daí? Dentro do Facebook Ads. Beleza? A gente já fez no Google. Agora no Facebook Ads é a coisa mais fácil do mundo. Eu falo. Em termos de escala, o Google não tem a escala do Facebook Ads. Porque no Facebook Ads, que é Instagram e Facebook, você consegue atingir o Brasil inteiro e anunciar. Com campanhas de palavra-chave você é limitado à busca das pessoas. Então o que você vai fazer no ponto 4? Fazer campanhas com anúncios melhores e nativos ou seminativos no Facebook Ads. Não sabe o que é um anúncio nativo ou seminativo? Também vou deixar aqui no card aqui e na descrição desse vídeo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai no Adminer aqui ou no Adfinder. Nós estamos aqui. Como que faz aqui? Eu vou explicar pra vocês aqui. Inovações da semana aqui. Isso daqui poderia ser considerada uma página seminativa. Porque o nome da loja é isso aqui. Trend Shop Loja. Inovações da semana. Isso aqui poderia ser. Ofertas premium. Cara, pode ser considerado um seminativo aqui. Mas eu quero achar aqui. Se eu ficar rodando aqui, eu não vou achar ninguém fazendo anúncio nativo. Porque ninguém faz anúncio nativo. É raro quem faz anúncio nativo. Beleza? Mas vamos lá. Deixa eu descer aqui. Como que seria esse negócio aqui? A câmera de segurança super fácil de instalar aqui. Isso daqui é uma das melhores maneiras. Também tem vídeo detalhado explicando como fazer isso aqui. Abrir no Facebook aqui. Inovações da semana. Então vamos lá. Tá tudo aqui ó. Primeiro controle via não sei o que. Cara, como que é o anúncio nativo? Primeiro você olha o vídeo. Tá? Olha o vídeo. O que que tem a ver uma horta? Beleza? Não tem nada a ver. O que que tem a ver as ovelhas e o cara fazendo com a câmera de segurança? Não tem nada a ver. Você tem que vender isso pra segurança de casa. O que que tem a ver um japa ali no negócio? E esse produto eu vendi ele. Você consegue outros vídeos. Esse aqui já tem a ver. Olhando a sua casa o que que está acontecendo. Um japa. Cara, japa não conecta. Tá? Japa. Coreano, chinês não conecta. Beleza? Ainda mais nos dias de hoje. Então o que você vai fazer? Você vai achar esses produtos certos. Os vídeos certos. Vai editar um vídeo bonitinho. E vai fazer uma cópia nativa ou seminativa. Inovações da semana. Câmera de segurança super fácil de instalar. Não. Vou usar essa página. Inovação da semana. Você vai falar assim. Chegou a melhor câmera de segurança do mercado. Ela é fácil de instalar. E você pode colocá-la em qualquer lugar. Você vai conseguir monitorar a sua casa. A sua loja. A sua empresa. A rua. Tudo é muito simples. Pronto. A pessoa vai clicar na curiosidade. E na curiosidade você vende na página depois. Com uma boa descrição e uma boa cópia. Mas o melhor que funcionaria aqui. O que seria uma pessoa. Por exemplo. O seu João das Neves. Sei lá. O seu Márcio Lima. Alguma coisa assim. O que você vai fazer? Ele vai estar falando assim. Nossa gente. Essa câmera de segurança é genial. Agora eu monitoro minha casa toda hora. Agora eu monitoro minha empresa. Isso é uma cópia nativa. Não tem que ter essa informação. Visão noturna, fogo AD. Visão panorâmica. Esse tipo de coisa. Não. Ou se você colocar isso. Você coloca em uma frase. Em um parágrafo. Para a pessoa clicar na curiosidade. Ok. Isso aí é uma cópia. Um anúncio semi nativo ou nativo. Vamos achar um outro aqui. Aquele do sapato lá. Fica legal. Por exemplo. Esse daqui. Inglês. Inglês. Vamos abrir o Facebook aqui. Então vamos lá. Cara. Isso aqui é um puta de um travesseiro. Como que seria cara? Seria por exemplo. Uma mulher falando assim. Nossa mozão. Olha o que eu acabei de comprar para a gente. Isso aqui é muito confortável. Sei lá. Podemos assistir televisão na cama. Esse tipo de coisa. Cópia nativa. É o jeito que você falaria com alguém próximo de você. Com um amigo. Recomendando alguma coisa. Tipo assim. O cara falando assim. Nossa moz. Tipo. Nossa amor. Acabei de comprar um travesseiro aqui. Que vai mudar a nossa vida. Ele é muito confortável. A gente consegue assistir televisão na cama. Blá blá blá. Esse tipo de coisa. É assim que funciona. Tá. Vamos achar um outro produtinho aqui. Pronto. Isso daqui. Perfeito. Vip. Esse produtinho aqui. Porque eu vendi ele. Vamos lá. Vip aqui. Olha aqui. Lutando com os pais envelhecendo. Evite que escorregue o carro no banheiro. Mantenha. Blá blá blá. Não sei o que. Cara. Como que é uma cópia nativa que você vai colocar? Primeiro que não tem nada a ver. Ele tá falando ali de idoso. Não sei o que. Coloca uma mulher nova ali. Entendeu? O que é que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma cópia assim. Sei lá. Nossa. Acabei de comprar isso daqui. Agora eu consigo me segurar em qualquer lugar. Esse tipo de coisa. Agora eu consigo ir no banheiro e tá de boa. Ou uma página nativa de uma mulher falando que comprou pros pais. Comprou pros avós. Esse tipo de coisa. Não tem que ter isso daqui. 50% off hoje. E frete grátis todo o Brasil. Não tem que ser. Adquira já o seu. Não tem que ter isso daqui. Uma cópia tem que criar curiosidade. O anúncio não está vendendo propriamente. Ele começa a venda. Claro. Porque ele abre a curiosidade na pessoa. Esse tipo de coisa. Mas não tá vendendo necessariamente. A pessoa tem que clicar na curiosidade total. Beleza? Eu tenho um monte de vídeos sobre isso daí. E pra subir a campanha no Facebook Ads. Pra você testar com R$25. Eu também tenho vídeo detalhado sobre isso daí. 20 minutos. Meia hora. Só explicando. Cara. Eu acho que a maioria dos meus vídeos no... Acho. Com certeza. Dos meus 350 vídeos no YouTube aqui. 290 deve ser só de Facebook Ads. Vamos achar aqui mais um aqui pra você aqui. Pronto. Esse daqui ó. Perfeito aqui ó. Vamos lá abrir o Facebook. Primeiro. O nome da página nada a ver galera. Nada a ver. Isso daqui é o nome de loja. Entendeu? Você tem que fazer uma... Porque isso seria uma página semilativa aqui. Por exemplo. Dicas de mulheres. Dicas de mulheres seria exatamente você falando isso daí. Entendeu? Falando sobre a chapinha. Esse tipo de coisa. Ó. Ficou legal. O anúncio aqui em si ficou legal. O anúncio aqui escrito em cima aparecendo aqui embaixo. Ficou legal. A cópia que não ficou legal. Por exemplo. Dicas de mulheres. Ficou assim. Nossa. A melhor chapinha nano acabou de chegar aqui no Brasil. Ela é perfeita pra progressivas. Ela encaixa perfeitamente em qualquer cabelo. Se você quer... Pra saber mais sobre isso aqui ó. Achei nesse link aqui. Aí a pessoa clica. Agora como que seria uma mulher? Você pega uma mulher ali, sei lá, com o cabelo bem liso e tal. Fala assim. Meninas. Finalmente eu consegui alisar o meu cabelo como das celebridades. Eu amei essa chapinha. E coloca ali um emoji ali de coraçãozinho. Alguma coisa. E a pessoa vai clicar na curiosidade. Ou uma mulher com uns cachos ali. Ela fala assim. Nossa meninas. Tô com o casco... Tô com o... Tô com meus cachos perfeitos. Que nem atriz de novela. Ha, 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 ha. Ou coloca uma carinha ali. E a mulherada vai clicar na curiosidade. Uma cópia nativa. Um anúncio nativo. É uma pessoa falando aqui. Ou uma página interessante falando ali. Uma página não nome de loja. É assim que vai funcionar. Então vou recapitular com você. É garantido isso daqui. Se eu não fizer a primeira venda disso daqui. Sério. Vai prestar um concurso público aí. Tá gostando disso daqui? Então o que você vai fazer? Soca no like. Inscreva-se no canal aí. E não sou chupim. Então a primeira parada que você vai fazer. Você vai lá no Edminer. Ou no Edfinder. E vai pesquisar anúncios engajados. O que são anúncios engajados? Que tem mais de 500 likes. Ou se tem 500 comentários. É por esse tipo de coisa. Você vai procurar anúncios engajados. Teoricamente estão vendendo. Por que eu coloquei teoricamente? Tem gente que fala. Não estão vendendo. Não é assim, tá? Porque é uma pessoa. Porque teoricamente. Ninguém vai gastar dinheiro num anúncio. Se ele não tá vendendo. Tá? E se ele tá vendendo. O que você vai fazer? Você vai fazer melhor do que ele. Aí começa o processo de fazer melhor. Eu sei que tem gente que fala pra copiar. Beleza. Tudo bem, tá? Pode ser uma estratégia. Mas eu não. Eu falo pra fazer coisa melhor. Então o que você vai fazer? Você vai adicionar esses produtos na sua loja. E vai fazer uma boa página ali. No geral. Sua página rápida. Carregando. Eu tenho tudo vídeo gratuito no YouTube aqui. E vai fazer uma copy. Estruturada. Vai fazer imagem bonitinha. Tudo certinho. Muito melhor do que o seu concorrente. Seja ele gringo ou seja brasileiro. O passo 3. É você pegar o nome daquele produto que ele tá vendendo ali. E fazer campanhas lá no Google Ads. Simples, tá? Eu mostrei pra você aqui. Nos exemplos aqui de 5 que eu abri. Só um tava fazendo o nome do produto. E quem tava fazendo o nome do produto não era nem o dono do produto. Era outra loja que tá esperta pra caramba. Tá recebendo vendas de graça ali. Com o tráfego que outra pessoa gerou no Facebook. Isso aí não é um roubo. Entendeu? Se você digitar lá no Google hoje, Unbounce. Então, por exemplo, Active Campaign. Se você digitar Active Campaign no Google, vai aparecer anúncio do Main Team. Se você digitar Main Team, vai aparecer anúncio do Active Campaign. Vai aparecer anúncio do Send Pulse. Isso aí é uma prática normal no mercado desde que existe o Google Ads, tá? Você pode fazer sem problema nenhum. E o ponto 4 é fazer o quê? É você fazer anúncios bem feitos. Nativos ou seminativos. Como aquela pessoa fez. Porque anúncios nativos e seminativos são melhores e pronto. Coloca um ponto final gigante ali. Por que eles são melhores? Porque as pessoas vão clicar na curiosidade. Ah, eu não quero fazer anúncio nativo de uma pessoa. Então faz anúncio seminativo. Dicas de mulheres, dicas de um ciclista, diário de uma mulher, diário de não sei o quê. Esse tipo de coisa. Isso é uma página seminativa. Então é assim que você vai fazer a primeira venda. Então coloca a hashtag quem chegou aqui. Primeira venda. Beleza? Soco no like aí. Inscreva-se no canal. Valeu. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto